E se você crer também será o dia do seu milagre, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer E se nós cremos, veremos a glória de Deus Quando a palavra de Deus fala sobre glória, está se falando da presença de Deus Não é verdade pastor Luiz? A presença de Deus permanece em nossas vidas Nós podemos ver no antigo testamento, quando o povo hebreu foi tirado com braços fortes do Egito A Bíblia diz que Deus estava no meio deles Deus estava guiando o seu povo De dia, uma nuvem, que guiava o povo E a noite, uma coluna de fogo Olha como é que Deus é poderoso, queridos De dia, um sol escaldante Deus vai e envia uma nuvem Para refrescar o povo, para o povo passar pelo deserto E a noite, no deserto, é frio Aí Deus envia uma coluna de fogo, tanto para aquecer, como para clarear o caminho Aleluia Então, tudo que estiver escuro, atrapalhando você caminhar A glória de Deus, aleluia, vai te guiar Aleluia, o nome do Senhor O fogo de Deus, a glória de Deus Vai te conduzir no nome poderoso de Jesus Cristo Mas sem perca de tempo, pegue a sua Bíblia agora E abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos Capítulo de número 16 Versos de número 17 e 18 O meu tema nesta noite é O nome no combate Amém? O nome no combate Está escrito assim E estes sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porarão as mãos sobre os enfermos E os curarão Nós temos Um nome Que está acima de todos os nomes O nome de Jesus Cristo Ele é tão poderoso Ele é tão grandioso Mas muitas das vezes Não sabemos utilizar A autoridade que há no nome de Jesus Cristo Eu escutei hoje Uma mensagem do pastor Cris da Nigéria Que ele falou algo assim Que me tocou Mexeu comigo Ele falou a despeito de Unção Ou seja Quanto mais Nós temos comunhão com Deus Quanto mais Nos desempenhamos em ter uma vida de santidade O que que ocorre? A unção Ela se estende Por exemplo Eu estou aqui E a unção Está sobre a igreja Eu estou aqui ministrando E a unção Está tocando A vida de cada um de vocês Mas Nós precisamos Buscar mais O Senhor Porque a unção É como o campo de força Ela está Sobre cada um de nós Mas quando Buscamos mais intensamente A unção Ela se torna Muito maior A tal ponto Que Ela não somente Virá sobre a sua vida Ou sobre a igreja Mas sobre os seus vizinhos A unção Meu amado pastor Ela estende De uma forma Tão tamanha Vamos dizer que o Senhor Mora em um condomínio Aonde Há apartamentos Quando o Senhor Está intensamente Em Deus Todo aquele condomínio É protegido Por causa da unção Que está sobre você Aleluia Glória a Deus Nas alturas A unção Pastor Luiz Faz a diferença E você Tem autoridade Sobre aquela região Por causa Da unção E do nome De Jesus Cristo Tu quer que os seus Familiares Sejam guardados Que eles tenham Livramento Que eles venham Ser salvos Busque mais a Deus Porque vai se tornar Como um campo De força Que aonde você Colocar a planta Dos seus pés Aquele lugar Vai estar dominado Pelo poder de Deus E a Bíblia diz Resistir O diabo Que ele Fugirá De vós Irmão Como isso Mexeu comigo Eu preciso De mais Um chão Eu preciso De muito Mais um chão Eu já Li Já ouvi Biografia De alguns Grandes homens De Deus Como por exemplo Pastor Benerim O pastor Benerim Por N vezes Antes dele chegar Nas suas conferências De milagres Os milagres Já começam A acontecer De sobrevoar De avião Sobre uma cidade Que está o aguardando Para a conferência Os milagres Já acontecem Olha a proporção De uma unção Olha o que Deus faz Por causa do poder Da unção Do seu espírito E cabe a nós De termos Uma busca Mais constante O pastor Luiz Volta e meia Conversa conosco E ele fala o seguinte No tempo ao qual Ele era da igreja Maranata O milagre Acontecia Tão facilmente Mas por causa De que os milagres Aconteciam Porque lá atrás Tinha pessoa De joelho Orando Enquanto o pastor Estava pregando Era assim né Pastor Luiz E os milagres Aconteciam Demônios Caiam no culto Por terra E não precisava Nem colocar a mão De longe Mandava-se embora E obedecia O grande avivamento Que houve na rua Azusa As pessoas caíam A quarteirão de distância Milagres aconteciam A quarteirão de distância Então o que está nos faltando Uma busca Mais Profunda Há um tempo atrás Eu conversando com o Felipe E o Felipe falou assim Henrique Algumas coisas que nós Conversamos Ele falou assim Quer que isso mude Em outras palavras Se tranque em casa Um dia Uma semana De jejum Em oração Porque por exemplo Lá No mundo Eles se preparam Ficam trancados No roncó Para poder fazer Cabeças Preparativos E eles ficam Uma semana Trancados Para se consagrar Ao deuses Deles E por que nós Não fazemos Tais coisas O que está nos faltando É mais É Está em Cristo Mais enraigados Em Cristo Para que os milagres E as manifestações Do Espírito Venham a acontecer Se as coisas Não estão acontecendo A culpa é nossa Se não está havendo mudança A culpa é nossa Porque a Bíblia Está afirmando aqui E esses sinais Seguirão Os que crerem O nome de Jesus Deve ser usado No combate Contra as forças Invisíveis Que nos cercam A Bíblia diz A Bíblia diz Que Satanás Bramam Como um leão Procurando A quem possa Tragar Ele está À espreita Ele está À espreita Procurando Alguém Que ele possa Tragar Porque ele Ele veio Para matar Roubar E destruir Esta é a sua função Esta é a sua missão Mas Jesus Cristo Ele veio para Desfazer as obras Do diabo E a igreja Também recebeu O poder Para desfazer As obras Do diabo Os antigos Falaram E continuam Falando o seguinte Olha O diabo Está querendo Se irandar Com você O próprio Jesus Interviu Do diabo Se irandar Com Pedro Mas como Jesus Interviu Orando por ele Você quer Que o diabo Nunca mais Se irande Com seus familiares Sim ou não? Ore por eles Mas não é uma Oraçãozinha Xoxa Não Aquela oração Com abrição De boca Ah meu Deus Ah tu sabe Não Satanás É no poderoso Nome de Jesus Cristo Eu estou Combatendo O combate Da fé Demônios Batem Retirada Porque a Bíblia Diz que é onde A luz Não pode Permanecer As trevas Solta meus Filhos Agora Você não tem Que pedir Você tem Que exigir Para o mal Ir embora Você está Em guerra Você está Em um combate E não tem Trégua Não existe Negócio De levantar A bandeira Branca Estamos em Guerra Aleluia A igreja Está marchando Alamanturim Em frente Em frente Não tem Como recuar Nesta guerra A guerra Da fé Em Cristo Não tem Como recuar Tem que seguir Adiante Os covardes Retornam Mas a alma Do Senhor Não tem Prazer Nele O grande Problema Das pessoas É Dizerem o seguinte Você não sabe Dos meus problemas Quem aqui Não tem Problemas Quem aqui Não tem Dificuldades Eu sou Primeiro Mas eu Vou combater O combate Da fé Eu não Ganhei Um espírito De timidez Eu não Ganhei Um espírito De covardia Mas de Intrepidez O maior Está com a Igreja Aleluia Ao nome Do Senhor Você já Compreendeu Que o maior Está com você? Você já Compreendeu Que o todo Poderoso Aleluia Que abriu O mar Vermelho Está com você? Aquele Que fez Israel Passar com os Pés Enxutos Não molhou Nem a Pontinha De um Dedo Pés Enxutos Aleluia Aleluia Moisés Clamou A Deus E Deus Respondeu Moisés Por que Clamas A mim? Toque Nessas Águas Moisés Eu já Te dei Autoridade Para fazer Milagres Moisés Faça E Deus E Deus Falou Moisés Diga Para o Povo Que Marche Aleluia 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 Imagina Você Marchar Numa Direção Que Tem Um Mar Primeiro Deus Mandou Tocar Nas Águas Segundo Mandou Povo Marchar Tocar Nas Águas E Marchar Deus Está Dizendo Para Você Marche Vá De Encontro Ao Problema Sabe O que está Acontecendo A igreja Está Muito Na Defensiva A igreja Só Vem Se Defendendo E Quando Se Defende Deus Está Dizendo Para De Viver Na Defensiva Você Tem Que A A At At Também Usar As Armaduras De Deus Você Está Com Canção Que Jesus De Nazaré Se Manifestou Nela Tudo Que Jesus Conquistou Na Cruz Liberou Para A Igreja Você Está De Baixo Como Se Um Campo De Força O Diabo Lança Seus Dados Inflamados Mas Você Está Protegido Pela Unção O Maior Está Conosco O Maior Está Conosco O Maior Está Conosco Nós Temos Autoridade Sobre Qualquer Tipo De Demônios Que Existem Dentro Ou Fora Do Inferno Jesus Jesus Disse E Esse Inais Seguirão Os Que Crerem Em Meu Nome Expulsarão Demônios Manda Eles Embora Em Meu Nome Falarão Em Novas Línguas Pastor Luiz Nós Falamos Em Línguas Em Nome De Jesus Eu Falo Em Língua Em Nome De Jesus Pegarão Nas Serpentes E Se Beber Alguma Coisa Mortífera Não Fará Mal Algo Pode Dar O Que For Para Você Bolo Com Feitiçaria Pode Dar Água Refrigerante Com Feitiçaria Você Vai Beber E Nenhum Mal Vai Te Suceder Aleluia E Nem Praga Alguma Chegará A Sua Tenda Aleluia A Missionária Eu Comi Um Bolo Tinha Uma Feitiçaria E Eu Passei Mal Tem Que Tá Em Cristo Tem Que Tá Em Cristo Porque Quem Tá Em Cristo Tá No Campo De Força Quem Tá Em Cristo Nada Lhe sucederá Quem Tá Em Cristo A Proteção Quem Tá Em Cristo A Livramento Cristo A Esperança Da Glória E Esses Sinais Aleluia Seguirão Os Que Crem Gosto da tradução Que diz E Esses Sinais Seguirão Alguém Que O Segue Está Andando Atrás De Você Olha Que Maravilha Estou Andando E Os Sinais Estão Me Acompanhando Eu Não Vou Atrás Dos Sinais Os Sinais Que Me Acompanham Aonde Eu Vou Os Sinais Se Manifestam Eu Sou Uma Fonte Geradora De Unção Diga A pessoa Que Está Ao teu lado Você É Uma Fonte Geradora De Unção Na Pessoa Do Espírito Literalmente No grego Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Diz E Esses Sinais Acompanharão Os Crentes Sinais Só Acompanha Crentes Mas Que Crentes São Esses Lavados E Remidos Pelo Sangue De Jesus Cristo Eu Creio Que Eu Já disse Aqui Uma Vez Ou Outras Vezes Mas Vou Tornar A Dizer Eu Fui Ameaçado Em São Paulo Pelo Um Jovem Que Estava Com Espírito Maligno Estava Manifesto E Ali Eu Repreendi Aquele Espírito Mandei Embora Ele Me Ameaçou Aquele Demônio De Me Matar Estou vivo Até Hoje Eu Vim Para Desfazer As Obras Do Diabo Diz Jesus Todas As Obras Do Diabo Jesus Dei Para Desfazer Nenhum Mal Te Suciderá Nem Praga Alguma Chegará A tua Tenda Porque O Senhor Dará Orde Aos Seus Anjos Glória Deu Nas Alturas Em Meu Nome Cada Filho De Deus É Um Crente Pois Que Esses Sinais São Operados Em Nome De Jesus O Nome De Jesus Pertence A Todo Cristão Todo Cristão Todo Cristão Mas Não Pode Agir Com Timidez Tem Que Tem Que Espírito De Ousadia Tem Que Ir Adiante Não Espere As Coisas Acontecerem Faça Elas Acontecerem Como Vou Fazer Elas Acontecerem Segunda Palavra A Palavra De Deus É Luz Para Meus Caminhos E Lâmpada Para Meus Pés Quem Está Em Luz Querido As Trevas Não Pode Permanecer Aprenda Sobre Isso Tem Gente Que Fala Ah O Missionário Diabo Vive Me Oprimindo Peraí Está Errado Alguma Coisa Está Errada Não é O Diabo Que Tem Que Te Oprimir É Você Que Tem Que Atormentá-lo É Você Que Tem Que Tem Tem Que Fazer E Ficar Desesperado Olha O que A Bíblia Já Falei Vou Tornar A Dizer Resistir O O Diabo O Diabo E Ele Vai Andar Fugirá Se Está Fugindo É Porque Está Desesperado É Tanto Fogo Que Tem Na Tua Vida É Tanto O Sal Que Tem Na Tua Vida E Queima Ele Queima Ele Queima Ele E Ele Foge Quem Aquilo Já Não Ouviu Demônios Gritando Está Me Queimando Está Me Queimando Deixa Eu Embora Porque Está Me Queimando É O Poder Do Espírito Que Está Sobre A Tua Vida Que Que Queima Todas As Obras Do Maligno E As Desfaz Aleluia 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 O nome Do Senhor Aleluia O nome Do Senhor Glória Se Tem Fogo Na Tua Vida Levante Suas Mãos E Adore O Senhor Se Tem Fogo De Deus Ador Não Quero Ver Você Adorando Repatar Paracamantarabachot Nós Somos Pentecostal Pentecostal Faz Barulho Aleluia Vai Embora Mal No Nome De Jesus Que Todo Mal Sera Dissipado Na Sua Vida O Maior Está Conosco Em Mateus Capítulo 28 Versículo De Número 18 Ao 20 E Chegando-se Jesus Falou-lhes Dizendo É Me Dado Todo Poder Nos Céus E Na Terra Todo Portanto Ele Ele Está Conosco Todo Santo Dia E Até Consumação Dos Séculos Tem Pessoas Que Pensam Que De repente Pastor Luiz Que O Espírito Santo Está Como No Antigo Testamento Usa Aquela Pessoa E Depois Se Retira Não É Todo Dia Aonde Você For Deus Está Dentro De Você Você É Templo Morada Do Espírito Santo De Deus O Maior Representante Da Trindade Aleluia Rapantarabanto Kinai O Rebem Que Labantuk Kinai Te Kinatuk Kinai Repapaturi Mine Fai Geno Chenel No Dia De Hoje Se Chama Espírito Santo Ele Representa Trindade Ele Revela O Coração Do Pai E Revela O Coração De Jesus E Ele Está Dizendo Nesta Norte Espírito Santo A Ordem É Para Machar A Ordem Seguirem Adiante As Pessoas Só Vivem Depressivas Volta E-mail Eu oro Para Pessoas Com Depressão Em cima Do Pânico Pessoas Com Problemas Psicosomáticos Tem Pessoas Que São Hipocondríacas E Assim Por Diante Em Nome De Jesus Manda Esse Mal Embora Em Nome De Jesus Dê Ordem Para Esse Mal Embora Manda A Diabetes Embora Manda Esse Problema Cardíaca Embora No Nome De Jesus Manda Essa Pressão Alta Embora Em Nome De Jesus Diga Regularize Pressão Agora É Você Que Tem Que Dar Ordem Esse Dia Eu Estava Na Rua E Eu Senti Que Fui Curado Eu Andando Na Rua Algo Testificou O Meu Espírito Que Eu Estava Sendo Curado É Por Isso Que É Bom Orar No Espírito É Por Isso Que É Bom Orar Em Línguas Aleluia Enquanto As Vezes Eu Estou Andando Na Rui Torre Camant Torre Caia Recama Si Camant Toro Como Si Mine Que Fa Muitas Vezes Estou No Carro Com Filipe Que A Esposa Dele Torre Minar Recamanto Que Minás Cantore Be Caia Recapat Atara Camba Porque A Bíblia Diz Quem Ora No Espírito Ora Bem Ora De Fato E Fala Direto Adeus E Eu Senti Pastor Pastor Luiz Aquilo Estava Sendo Curado Porque A Unção De Deus Quebra Irmãs De Oração Todo Jugo De Males Todo A Maldição Já Foi Quebrada Jesus Disse Toda Autoridade Foi Me Dada Nos Céus E Da Terra Ora Se Foi Dada A Jesus Também Foi Dada A Igreja E Ele Está Dizendo Para Igreja Igreja Sai Das Quatro Paredes Tu Já Reparou Que A Igreja Está Mais Em Quatro Paredes Do Que Em Qualquer Outro Lugar Quando Está Nas Quatro Paredes Porque Nem Nos Cultos Tem Pessoas Que Querem Vim Mais Ah Mas Eu Não Vou Porque Eu Não Gordo Da Mensagem De Fulano Ah Eu Não Vou Porque Eu Não Gordo Ministério De Louvor Ah Eu Não Vou Pera Você Vai Na Igreja Por Por Jesus E Por 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 De Fulano De Betrano Ah Eu Não Gordo Culto Tal Porque É Frio Frio É Você Você Pode Estar Num Culto Simples Mas O O Fogo Tem Que Estar Em Nós Olha Eu Vou Dizer Algo Para Vocês Quando O Fogo Está Em Você E A Pessoa Que Está Pregando De Repente Não Está O Fogo Está Em Você Pega Nela O Fogo Que Está Em Você Atinge Ela Porque Você Está Ali Jesus Usa Ele Jesus Abençoa A Vida Do Teu Servo Senhor Abençoe Ministério De Louvou Senhor Abençoa 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 Eu Vou Ter Que Derramar Porque Ele Tem Comunhão Comigo Então Receba Agora No Nome De Jesus Então Vamos Parar De Ficar Desanimado Não Vou Na Igreja Hoje Não Está Muito Calor Não Vou Na Igreja Hoje Não Que Está Frio Não Vou Na Igreja Hoje E Ainda Confessa A doença Está Repreendido No Nome De Jesus Estou Curado Eu Estou Curado Eu Estou Curado Eu Estou Curado Ah Quando o Tempo Muda Minha Rinite Ataca Quando o Tempo Muda Não Sei O Que Ataca Não Está Repreendido No Nome De Jesus Cristo Ah Quando o Tempo Muda Meus Ossos Dóem A Miartrose É Tua Se Jesus Levou Como é Que é Sua Ah Eu Tenho Problema De Trombose Missionário Ah Missionário Eu Fiz Uma Cirurgia Eu Tenho Uma Pratina Quando o Tempo Muda Aonde Foi A cirurgia Pratina Dói Está Repreendido No Nome De Jesus Verdadeiramente Ele Tomou Sobre Si Todas As Nossas Enfermidades No Calvário E Por Suas Pisaduras Igreja Igreja Nós Fomos Sarados Aleluia Que Palavra Poderosa O Diabo Vem com a Má Notícia Dizendo Tu Está Doente Mas A Bíblia Diz Tu Está Curado Olha O Que A Bíblia Diz O Próprio Deus Falando Eu Sou Deus Que Te Sara Eu Sou Deus Que Te Sara Eu Sou Deus Que Te Sara Eu Sou Deus Que Te Tirou Do Egito E Vou Te Levar Para Uma Terra Que Manda Leite Mel Eu Sou Deus De Israel Eu Cana Nasceri Rica Patere Mintante Que Mente Cabácia Rica Manto Que Pete Que Afado Aí A Pessoa Começa A Confessar Também O Que Pobreza Miséria Ah Tá Rui Missionário Ah Tá Difícil O País Está Em Crise Ah Tá Faltando O Meu Deus Segundo As Suas Riquezas Suprirá Todas As Minhas Necessidades Em Glória Em Cristo Jesus Davi Diz Fui Moça Agora Sou Velho Nunca Vi Um Justo Desamparado E nem A sua Descendência Mendigar O Pão Deus Vai Dar O Caminho Eu Vou Abrir Algo Aqui E o Pastor Luiz Vai Concordar Comigo Eu creio Pastor Luiz Que o Senhor Nunca Viu Tanto Milagre Na Sua Vida Como Hoje Porque Outrora Pastor Luiz Foi Um Empresário Que Só Vivia Indo Para os Estados Unidos E Voltando Mas Ali Ele Tinha Os Recursos Para Ir Lá E Voltar Só Que Hoje Ele Está Vivendo Os Recursos Literalmente 100% Do Céu Aí Faltou Uma TV Aí Deus Vai Lá Manda Alguém Dá Uma TV Para Ele Faltou Não sei O que Lá Deus Manda Dado Para Ele Faltou Não sei O que Deus Vai Lá Mandou O que Deixa Faltar Nada É Só Confiar Nele Entrega O teu Caminho Ao Senhor Confia Nele Tudo Ele Mais Fará O Deus Que Abre Porta Está Aqui Aleluia O Segredo É Dependermos Dele Ele Nos Deu Autoridade No Seu Nome A Benção Do Senhor Não Acrescenta Dores Porque Quando A Conta Está Cheia Quando As Coisas Estão Decorrendo Aparentemente Bem As Pessoas Dependem De Deus Para Que Olha O que Eu Vou Dizendo Aqui Eu Creio Que Isso Vai Ser Profético Para Essa igreja A Carrapeta Para Muitas Pessoas Vai A A A Eles Vão Ficar Tão Desesperado Até Dia Que Não Tiver Culto Eles Vão Querer Mas Por que Vai Acontecer Isso Missionário Por Causa Da Infidelidade Olha Que Eu Estou Falando Aqui Profeticamente Bada Um De Deus Deus Vai Dar Um Susto Nesse Pouco Deus Vai Permitir Situações Vai Olha O que Eu Estou Dizendo Pastor Lee Pode Anotar Juntamente Com a Sua Esposa Vai Havir Um Grande Índice De Desemprego Como Nunca Houve Na História De Nossa Nação O Brasil Vai Ser Abalado Olha O que Eu Estou Falando Aqui No Nome De Jesus Cristo Deus Vai Sacudir O Brasil Ele Vai Botar A Casa Em Ordem A Igreja Está Na Palma Das Mãos Dele Ele Vai Sacudir Nossa Nação E Ele Vai Colocar A Casa Em Ordem E Muitos Grandão Vão Cair Do Cavalo Ah Calma Quando é Deus Falando A igreja Sente Que ele Que está Falando Olha Como é Que a Igreja É Tomada Vai Cair Do Cavalo E vai Ter Que Reconhecer O Senhor De Cristo Porque quem não reconhece Não dá glória a Deus Ou é comido por bicho Ou vai comer capim Vou repetir Quem não dê glória a Deus E não reconheceu o Senhorinho de Cristo Aleluia Ou vai ser comido por bicho Ou vai comer capim Deus não divide a sua glória com homens Os adultos serão revelados Os fornicários serão revelados Canaia Moia Faia Cana Os mentirodos serão revelados Os essupadores Os ladrões Nenaia Canaia Mauena A Bíblia diz que nada ficará encoberto que não seja revelado Deus vai sacudir muitas igrejas Deus Deus vai movimentar Céus e terra Para colocar a igreja no devido lugar E Cristo está no centro Eu não tenho medo de falar a verdade Porque conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Ah Seu adulto E o Deus vai te pegar Eu não estou falando daqui da minha mente Eu estou sendo guiado pelo Espírito Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo pela internet Quem semeia contenda entre irmãos Parece que nada está acontecendo Deus está fazendo Deus vai agarrar alguns aí E vai começar de cima para baixo E vai vir derrubando Vai vir derrubando Sabe por quê? A noiva Que é a igreja Ela é santa A noiva é pura Não toque na noiva A noiva não é prostituta A noiva não está à venda A noiva não pode ser usada Esses pregadores Esses cantores Que cobram preços os obritantes Ah, está mexendo com a noiva Está usurpando a noiva Noiva Não é para ser usada A noiva já tem um noivo Que é Cristo A noiva é sem mácula Deus vai te pegar Meu camarada Deus vai te pegar Minha jovem Meu jovem A noiva é santa Cristo pagou um alto preço por ela Pastor Paulo Estão usando o nome de Jesus De uma forma errônea Pregadores, cantores Estão ficando milionários E o povo está perecendo Estão arrancando do povo Mas há poder no nome de Jesus Cristo Há poder no nome de Jesus Cristo O dia deles vão chegar O dia deles vão chegar Aleluia Nada ficará encoberto Que não seja revelado Os olhos do nosso Deus São como chama de fogo E estará contemplar toda a terra Vai começar Aleluia A pipocar pecado Tu já está começando Já ouvi alguns borbúrios Já né Pessoas que até mesmo você conhece Que mina, na, 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 na Comuna, na, na Obe, te, que, mina, te, que, mina Mas tem pessoa que você conhece Que você não sabe Mas que por trás dos bastidores Mas missionário Deus é um Deus de amor Bondade e misericórdia Acabou de roteia Tem um anjo de Deus aqui É sério o que eu estou dizendo Nesta noite Só vai ser livre Quem tiver a marca do sangue A terra Será abalada Enchentes acontecerão Como nunca na história A terra vai se abrir Pelo Brasil afora Prédios serão engolidos Deus não aguenta mais O que estão fazendo com a noiva A noiva é dele Quer ver só? O pastor Luiz 70 anos né pastor Luiz 71 anos Mexe com a tua esposa Mexe com o senhor O senhor Que é isso meu irmão Para com isso Faz isso não Mas mexe com a esposa dele O homem de 70 anos Vira 20 Nela você não toca não Ela é minha esposa Estou mexendo com a noiva Estou mexendo com a noiva Que essa imácula Ah meu irmão Não mexa com a noiva Não mexa com a noiva Porque a noiva Não está à venda A noiva Não é prostituta A poder No nome de Jesus Dê uma linda salva De palmas ao senhor Obrigado Aplausos 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 Obrigado.